Destrua o robô! Sua persistência será recompensada, Homem-Aranha, depois da minha transformação. Você terá a honra de ser a primeira pessoa a quem eu vou destruir. O robô foi seriamente danificado. O que está fazendo? Redirecionando a energia da bateria para a parte inferior da vestimenta. Pelo menos poderemos ver o que está acontecendo. Cabeça de martelo, chegue até aqui e me traga aquela tabuleira. Poder dos Toltecas, me deem a sabedoria de seus mais sábios xamãs... A força de seus guerreiros mais fortes... E a invulnerabilidade que me levará até o próximo milénio. Deixe-me sair. Não sabem o que estão fazendo. Não! 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 Papai? Sim, Alisa, sou eu. Da forma que eu era antes de você nascer. Forte e triste medo. Com bastante poder para espalhar o medo no coração dos meus inimigos. Inimigos como o Homem-Aranha. Agora, vamos ver quem está atrás da máscara. Oh, não! De novo, não! Você é mais um dos lacaios do rei do crime? Vamos! Isso é melhor do que você pode fazer? Você está bem? Eu estou muito melhor. Eu estou maravilhoso! Papai, o que está acontecendo com você? Doutor Conor, onde está você? Acho que posso reativar o sistema de armas. Smite, veja. Não! Não! Eu não quero ficar assim! Por favor, faça isso. Por favor, alguém me ajude! Incrível! Ele queria sua juventude de volta e conseguiu. Pai! 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 Eu já deveria ter acabado com você. Eles já não fazem mais robôs como antigamente. Lápide, abra a luz solar! Lápide, abra a luz solar!